Oi gurias, tudo bem? Olá! Gente, estou aqui com essa maravilhosa da Mila, do ateliê Mila Karoli, que fica aqui em Vitória, no Espírito Santo. E é essa lindeza aqui que vai fazer o meu tão sonhado vestido de noiva. Que responsabilidade, né? Cuidar desse sonho dessa linda. Imagina o vestido, né? Vai ser lindo, né? Não é por nada, mas vai ser o vestido mais lindo que a Mila já fez, tá? Vai ser sim, vamos arrasar nessa escolha. Então, gente, quero contar pra vocês um pouquinho da experiência que eu tive. Eu moro aqui em Vila Velha e eu não conhecia nada, nem ninguém daqui. As poucas amigas que eu tenho não vão casar, então não tenho experiência com isso. Aí eu tive indicação da Mila e foi o primeiro ateliê que eu marquei pra conhecer. Não conhecia, não sabia como é que funcionava, não sabia nada. Aí peguei e marquei, tipo assim, o atendimento dessa mulher é maravilhoso. Tipo assim, eu falei Oi, tudo bem? Queria marcar um horário pra ver o vestido. Claro, a gente vai adorar atender vocês. Como é que é o estilo do seu casamento? Que dia que vai ser? Tipo, sabe quando a pessoa se envolve, assim? Não é aquele atendimento, ah tá, claro, que horário. Não, é assim, um atendimento de aquecer o coração, sabe? Aí eu vim pra cá, conheci. Não, primeiro de tudo que tem uma placa com o meu nome escrito aqui em cima. Com todo carinho, a gente recebe as nossas mãos com muito carinho. Nossa, demais. E a gente sente isso. Tanto que eu tinha até, assim, nome de outros lugares pra visitar. Falei, quer saber? Não quero mais. Eu vou fechar a Camila e pronto. E não foi assim? Foi. Tipo, eu só visitei a Mila, falei, é ela mesma, já fechei, já tenho certeza e acabou, sim. Quando se ama o que faz, a gente faz com muito carinho. A gente se envolve muito nos sonhos das nossas noivas. Então, acaba que cria muito mais do que um, só um atendimento. Só um vestido, só... Mas um relacionamento, sabe? Nossa, total, assim. Estricota um monte aqui, né? Nossa, muito. É maravilhoso. Eu trouxe, gente, algumas perguntinhas que eu vou fazer pra Mila, porque o nosso vídeo do Diário da Noiva de hoje é pra gente falar um pouquinho sobre a confecção. Acho que a gente até esqueceu de comentar, mas aqui no ateliê da Mila, ela tem tanto a parte pronta, né? Os vestidos prontos. Isso. Quanto a parte de confecção, que é onde eu me encaixo, né? Exatamente. Que é o que eu quero fazer. Então, ela começa um vestido do zero, do jeitinho que eu quiser. Mas ela também tem outras opções pras noivinhas que já querem algo pronto. Exatamente. Então, eu trouxe aqui algumas perguntas. Vamos lá. Conta pra gente um pouquinho da história do Mila Caroli. Gente, eu tô apaixonada nesse nome, não tanto. Então, meninas, a minha família tem 35 anos de mercado nupcial aqui no estado. Então, a gente tem uma grande experiência, no caso, Mila... Vou explicar um pouquinho o nome pra vocês. Mila Caroli é de Camila, o Mila é de Camila, e o Caroli é de Caroline, que é da minha irmã. Então, nós somos sócias no ateliê. E nossa família já tem um grande tempo de mercado com uma outra empresa tradicional aqui no estado. E a gente queria trazer a nossa identidade pra poder começar a produzir os vestidos em umas coleções que tem a nossa cara. Então, a gente criou o ateliê, né? E aí, aqui, a gente imprime a nossa personalidade em todos os vestidos, em todas as coleções. A gente trouxe algo diferente aqui pro estado, que é, além de ter um atendimento com a própria estilista te acompanhando em todo o processo da confecção ou do atendimento na escolha, né? Porque a gente tem as duas opções. Você pode confeccionar com uma Tami, que a gente tá fazendo um vestido pra ela, personalizado. Mas também nós produzimos coleções. Então, assim, são todos autorais, vestidos que a gente trabalha. A maioria dos vestidos, eu mesmo desenho, eu mesmo faço. Então, é isso. Ai, maravilhoso, gente. Vocês virem os desenhos que tem aqui, os croquis que ela já fez? Você fica assim, ó. Real. Vamos lá, gente. Então, é normal uma noiva chegar aqui com 50 referências de vestido e querer tudo em um só. Fala, ó, eu tenho esse, 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 mas eu quero um só com tudo isso. Super normal, porque acontece muito, né? A gente fala que as noivas costumam montar frankstein, né? Porque ela quer um pedacinho de cada vestido em um vestido só. Acontece que tem que ter um pouquinho de cuidado quanto a isso. Porque, às vezes, aquela referência que você tem ficou boa naquela composição. Da referência que você gostou. Por exemplo, ah, gostei muito de uma manga bufante. Aquela manga bufante, ela foi pensada daquela forma pra aquele vestido, porque no formato daquele vestido, às vezes, ela não deu volume. Tem várias questões dela estar encaixada naquele vestido. E, às vezes, no vestido que você tá idealizando, com a composição que você está idealizando, não fica tão legal, não fica tão harmônico. Como você falou, 50 inspirações. Existem até mais. O Pinterest tá cheio. Tá aí pra isso, né? Eu mesma trouxe várias, eu acho, né? Exatamente. E, assim, é só tomar um pouco de cuidado e não botar muita informação no vestido e botar informações que formam um vestido harmônico. É claro que eu tô aqui pra te auxiliar. Não é que cria, né? Exatamente. E pra que o vestido não também chame muito mais atenção do que a própria noiva. É. Porque o real, a beleza, tem que ser mostrada da noiva. Então tem que ter uma composição da beleza da noiva com a beleza do vestido. Então não pode o vestido chegar primeiro do que a noiva, sabe? Deixa eu tentar tudo... A composição tem que estar bem harmônica. Bacana. Aí, ó. Viu? Já não posso fazer tudo que eu queria. Mentira, gente. É porque eu também trouxe alguma coisa bem pensada já pra vocês, né? Então, assim, as minhas 50 referências, elas já eram uma ornando com a outra, né? Exatamente. Isso é muito importante você também pesquisar, se preparar, pensar no que você vai querer pra você mesmo. Porque realmente não dá pra usar tudo. Não dá. A gente gostaria de casar umas 10 vezes, né? Gostaria. Cada vez... Mas, ó, aí faz renovação de votos. Exatamente. Entendeu? Aí faz de 1, 2, 3 até 10 anos. Mila, quanto tempo que demora pra gente fazer um vestido do zero? Depende. Depende. Tipo assim, se eu chegasse pra você e falasse assim, Mila, eu vou casar daqui 2 meses. O que você faz da vida? Então, eu vou ter que primeiro ir na minha confecção, ir na minha organização aqui do ateliê pra poder ver se eu tenho naquele período a quantidade de vestidos que eu tô confeccionando, né? Pra ver se eu tenho disponibilidade de poder te atender. Se eu tiver confeccionando uma quantidade pequena de vestidos, eu vou poder fazer. Em 2 meses eu consigo fazer um vestido. Mas também vai depender do vestido que você manda fazer. Tem vestidos que eu consigo fazer, tem vestidos que não. Exemplo, o vestido da Tami eu não consigo fazer em 2 meses. É um vestido complexo que eu preciso de ter mais tempo. Ele eu não conseguiria, mas se for um vestido mais simples, aí eu consigo fazer sim. Também tem algumas opções, por exemplo. Se caso o vestido tiver muita renda, muito tecido, esse tipo de coisa também demanda mais tempo, né? Acho que bordado também. É porque é feito tudo à mão, né, gente? É um trabalho artístico mesmo, né? Algo feito assim, bolinha por bolinha lá, bordado assim. Mas a média de tempo mesmo, que eu aconselho, é mais que 6 meses. Mais, né? Mais que 6 meses. De 6 meses pra mais. Mas também não mais que 1 ano. 1 ano eu acho que fica muito. Às vezes a moda muda, as tendências mudam. Acho que até a noiva muda, né? A opinião e tal. Ah, antes eu queria um vestido assim, agora eu quero um vestido assado. Eu vim aqui com a Mila com 10 meses de antecedência. Ainda tá ótima. Então foi muito tranquilo, porque o meu vestido não vai ser um vestido simples. Então a gente tem um tempo maior pra pensar sobre ele, pra confeccionar ele, né? Exatamente. A gente não, né? A Mila, no caso. Que eu só venho provar. Mila, todas as noivas já chegam aqui sabendo o que elas querem no vestido? A maioria não. A maioria. Deve ser difícil, né? É bem difícil. Mas a gente tá aqui pra isso, sabe? Tanto que o ateliê, a gente não é um ateliê que só te presta consultoria pro vestido. Mas também uma consultoria de tudo, sabe? Do seu gosto, das suas cerimônias, como vai ser. Se vai ser o dia, se vai ser a noite. E toda essa composição pra te ajudar. Porque a gente entende que a noiva é leiga quando ela vira noiva. Mas nunca ninguém casou, né? Exatamente. A gente entende isso. Não é obrigado a saber que tem composições de vestido que ficam bons pra dia, pra noite, pra local de casamento. Que também interfere. Outras coisas que interferem também. Então, assim, a gente tá aqui pra dar uma consultoria disso também. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, apesar de eu já saber o que eu queria, já ter referências muito claras do que eu queria, tanto que no nosso desenho a gente mudou pouquíssimas coisas, porque eu já sabia o que que me agradava, o que que ficava bom em mim, qual era o meu estilo. Mas eu não conseguia explicar a parte de tecido. Lembra do quanto a gente conversou sobre, assim, por exemplo, eu não gosto tanto de sair de tule, sabe? De puro tule, assim, aquelas coisas camadas e camadas e camadas e camadas de tule. Eu não gosto. Não acho tão legal pra mim. Pode ser que em outro vestido pra outra noiva fique maravilhoso. Assim, como esse vestido que tá aqui atrás, ele é de tule. Olha como ele é lindo. Maravilhoso. Mas não era o que eu queria pra mim. E aí eu tentava explicar isso pra Mila e a gente tentava falar, tipo, de aplicações e tal. Então, assim, até a gente... Eu conseguir falar pra ela o que tinha na minha cabeça e ela conseguir transformar isso em algo viável, tem que ter uma conversa, tem que ter um... É, os termos, às vezes, usados são diferentes, né? Às vezes você não sabe o termo pra poder falar sobre aquilo ali. Exatamente. O nome do tecido, se é renda, se é bordado, porque tem gente que confunde renda com bordado. Aí, às vezes, fala pra mim, ah, Camila, eu não gosto muito de bordado. Ok, mas o que ela tá querendo dizer é a renda. É a renda. E aí, às vezes, ela não soube dizer, às vezes, o termo que ela usou. Então, assim, por isso que, pra todas as noivas que vem confeccionar um vestido, eu faço provas. Eu pego vários vestidos que eu confeccionei aqui no ateliê, cada um de uma modelagem diferente. E foi o que eu fiz também, né? Isso. E a gente vai provando. E a noiva, quando não gosta de algo, ela mostra pra mim a ponta. É isso aqui que eu não gostei. Aí eu explico, ah, isso aqui é um tecido tal, esse aqui é uma renda tal. Então, você não gosta disso, não gosta daquilo. E a partir do momento que ela vai experimentando e vai me falando, é o que eu vou tendo conclusão do que ela gosta. Bacana. Criar um vestido, ele é acessível pra todo mundo? Porque eu acho que, às vezes, as pessoas têm muito na cabeça de que, pra eu mandar fazer um vestido, fazer um vestido do zero, pra mim, vai custar o triplo do valor de um aluguel, por exemplo, entende? Ou de uma compra de um vestido que já é pronto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Se é acessível pra todo mundo, como é que faz? Então, o grau de acessível é um pouco diferente pra cada pessoa, mas eu vou falar um pouquinho sobre como funcionam valores, tá? Um vestido de noivo aqui, pra mim, confeccionar, ele fica a partir de 7 mil. É uma média de valor de confecção. Mas não fica muito diferente de um vestido de primeira locação que eu tenho também. Então, assim, os valores de vestido pra confeccionar é mais ou menos o mesmo valor que um vestido meu de primeiro uso, que é nessa faixa que eu te falei, a partir de 7 mil. Mas, assim, eu tenho vestidos já usados aqui no ateliê a partir de 4 mil. Então, se você for botar uma diferença de 4 pra 7 mil, dá o quê? 3 mil de diferença. Então, assim, é um valor... Não é... É menos ainda do que o dobro, né? Uhum. Né? Um pouco menos do que o dobro. E uma experiência que a gente mesmo teve, né? Por exemplo, assim, eu provei um vestido que eu achei maravilhoso, que, tipo, assim, era o que eu escolheria se tivesse me servido, né? Porque o borboleta não serviu. Exatamente. Ficou curto. Ficou curto. Então, nem se eu quisesse, eu podia casar com o vestido, porque ele ficou curto. É verdade. Mas, por exemplo, o valor dele era 6 mil, o borboleta, né? Isso. E ele já tinha sido usado uma vez. Uma vez. E o valor dele era 6 mil. Então, assim, de 6 pra 7, pra você fazer um vestido do seu gosto, do seu jeito, do seu sonho, é algo que muda, tipo, pouquíssimo, assim, quase irrelevante os mil reais. Mas te digo uma coisa, não é só por conta da questão do orçamento que as nuvens não confeccionam. Ah, é? É pela insegurança. Não, mas, assim, eu super entendo. Mas é porque, cara, eu entreguei minha vida nas tuas mãos e eu tenho confiança e certeza que você vai me entregar o que você prometeu. Isso. Mas, no meu vestido de formatura, por exemplo, eu não quis mandar fazer. Porque eu fiquei com medo. Às vezes a pessoa não te passa a segurança, né? É, mas aqui eu trabalho muito com isso. Eu acho que isso é muito importante. Você conversar com uma profissional que te passe segurança, que passe, não. O seu vestido vai ficar do jeito que você escolheu, vai ficar do jeito que você sonhou, vai ficar do jeito que você imaginou. Sim. Porque, tipo assim, e outra, a gente vai fazendo tantas provas no meio disso que eu vou te dizendo o que eu quero, o que eu não quero, o que eu gostei, o que eu não gostei. Então, assim, como a gente tem todo esse planejamento, eu me senti extremamente confortável e segura de entregar um vestido de noiva, que vai ser uma vez na minha vida que eu vou fazer isso, nas mãos da Mila, entende? Mas eu te falo também que não é só a insegurança, tem essa insegurança, que é você confiar no profissional que vai fazer, mas também tem a insegurança consigo mesmo, sabe? Ah, é? É, porque às vezes a noiva não sabe o que ela quer, e às vezes ela tá esperando procurar algo que te apaixone e ela já pronto, sabe? Aí, às vezes ela quer sentir isso. Entendi, diz que tem aquilo de que o vestido que escolhe é a gente, né? Isso. E na verdade eu meio que desconfiava dessa história, porque eu falava, cara, não tem, o vestido vai me escolher, como assim, sabe? Achava meio bizarra essa história. Até que eu provei o dito do vestido borboleta, que é um vestido maravilhoso, e vocês vão saber qual é o vestido que a gente tanto fala. Depois do casamento, quando eu vier aqui mostrar pra vocês o meu vestido e toda a parte de criação, porque nós também estamos gravando um vídeo falando de toda a parte de criação do meu vestido, tirando medidas, fazendo croquis, e aí vocês vão ver tudo, mas vocês vão ter que aguentar até lá. E aí, quando eu vesti o borboleta e tal, eu lembro que minha amiga tava comigo. Quando a Mila abriu a porta, assim, e eu caminhei com aquele vestido, gente, meu olho encheu de lágrima. Eu falei, cara, é isso aqui que eu quero pra mim, é isso aqui, é esse, sabe? Ela só não escolheu ele por alguns motivos que a gente citou, né? Que ele ficou curto, e tinha alguns detalhezinhos que ela preferia que fosse montado um pra ela. Isso. Mas só por esse motivo, né? Então, assim, a gente tava falando sobre a insegurança, é consigo mesmo também, porque às vezes ela não sabe o que ela quer de verdade, então ela tá esperando que o vestido faça ela se apaixonar. E às vezes é isso que a gente tem que dar uma dica pra vocês, de tomar o cuidado de se preparar, sabe? Se conhecer antes, pesquisar, ver o que tá planejando, ver também as coisas do casamento. Por exemplo, vai ser casamento durante o dia, vai ser casamento durante a noite, aonde eu vou casar, o que fica bom pra aquilo ali, pesquisar mesmo sobre o estilo de casamento que você escolher, pra você ver o que fica bom e se também se encaixa dentro do seu gosto. Porque eu já atendi, sabe, Tami? Uma vez uma noiva, ela fez um casamento muito grandioso, e ela era uma noiva com um estilo muito simples. Então, ela não estava se encaixando, entendeu? Ela não estava conseguindo se ver dentro de vestidos muito glamurosos, que precisavam pra um casamento como o dela, porque senão ela ia ficar muito apagada. E acabou que ela fez um casamento muito grande, e ela se viu aqui comigo num impasse de ser quem ela é no vestido, mas não tá dentro do casamento dela. Tem que tomar cuidado com muitas coisinhas, sabe? Antes de olhar o vestido, antes de decidir vestir. É, eu acho que assim, conta muito, realmente, ah, eu vou casar, eu vou casar na praia. Então, você tem que ter um vestido que combine um casamento na praia, né? O meu vestido não tem como casar na praia, eu acredito, porque não tem nada a ver. Não. Sabe? Não tem a ver. Então, assim, não tem a ver. Então, tem algumas referências, né, tipo, aonde que você vai casar, que horário que vai ser o casamento, pra ir que em cima disso, que estilo você tem, que estilo que vai ser o casamento também. Exato. Que aí você, né, pra você conseguir criar algo que case tanto contigo, com o teu estilo, mas com o casamento, com o ambiente, com a festa em si. E não ficar muito ligada à modinha. Ah, é, tem isso. Porque às vezes nem tudo que tá em alta, que a tendência tem a ver com você. Igual, no momento, a tendência atual é casar durante o dia, finalzinho de tarde, em locais abertos, mas nem sempre o estilo que a noiva vai querer de vestido que vai ficar dentro do que ela gosta, do que ela imaginou, vai ficar bom. Pra esse estilo de moda que tá se usando muito agora. Exatamente. Então, isso também é algo que eu levei pra mim. Porque eu sei que eu não teria psicológico pra casar num lugar aberto. Então, assim, eu não... Cara, e se chover? E se isso? E se aquilo? Eu acho que a gente já tem tanta coisa pra se preocupar num casamento, que eu decidi que eu não queria casar num lugar aberto. Então, pra mim, isso já foi mais um passo de saber que não, meu casamento vai ser num lugar fechado, vai ser num lugar que não tenha sensibilidade de tempo e tal. Então, é uma moda que eu acho maravilhosa. Sim. Super maravilhosa. As fotos não guardam só, meu Deus. Mas aí você tem que saber até onde vai o seu psicológico. E o meu não foi. É verdade. Então, Mila, pra finalizar aqui o nosso papo, conta pra gente qual que é o passo a passo de criar um vestido. Como é que começa a continuação e tudo? Mais ou menos assim como você faz. começa a comprovar vestidos, né? Como eu já te falei. Outros prontos, né? Outros prontos. Pra você conseguir definir qual modelagem de vestido você vai escolher, né? E também qual detalhe que você gosta que tenha. Então, é aquela coisa de montar um front stand, a gente faz provando os vestidos. E aí a gente faz a composição harmônica. Eu te ajudo, te dou toda a consultoria, desde a parte de proporção corporal, né? Pra ver o que fica melhor com o seu corpo. E aí a gente vai montando de acordo com os vestidos que você experimentar. Também de referência que você tiver. Daí a gente faz uma primeira conversa, que hoje a gente até fez isso, né? É. A gente até fez isso, que é essa reunião, que é pra você aprovar o croquis. Que eu faço um croquis, né? Foi nossa reunião de hoje. E aí a gente faz algumas simulações no croquis. O croquis é o desenho, né? Às vezes tem pessoas que não sabem. Então, o croquis é o desenho do vestido. Eu até vou deixar uma foto aqui, ó. De um croquis de um vestido de noiva, pra vocês terem uma ideia. E aí ela aprova o croquis, com todas as alterações que vai ser feito, né? E depois a gente marca uma nova prova, daí durante uns dois, três meses depois. Depende da quantidade de tempo que tem antecedente, né? Mas um tempo depois, pra um vestido só no esqueleto. Que o que é o vestido só no esqueleto? Ele com alfinetes, com as aplicações todas de renda, se tiver renda. Ou com uma amostra de bordado, né? Ele aprova o vestido só no esqueleto, pra também fazer algumas alterações. De decote, às vezes. De volume de saia. De ajustes mesmo, que tem que ser personalizado e modelado no corpo da pessoa, né? Da noiva. E aí a gente faz uma nova prova depois, com essas alterações já feitas. E aí a gente vai ver outros detalhes, tipo banhinha, que a gente vai ter que subir. Acabamentos, que a gente vai ter que fazer. Faz essa próxima prova. E depois mais umas, que é na semana do casamento. Que já é, acho que deu aí umas três provas antes do casamento, né? Que costuma ser essa etapa. O importante, se vocês lembrarem, que cada etapa, a noiva também pode fazer alterações. Então não é um tiro no escuro. Você não tá mandando fazer um vestido e ele vai estar pronto, você só vai ver ele no final. Você vai acompanhar todo o processo de confecção. Então qualquer alteração, ela pode ser realizada. Isso é muito importante, né? Até porque eu e a Mila, a gente conversou sobre o decote. Ah, eu quero decote assim. Ah, mas mais pra baixo, mais pra cima. Aparecendo um pouco mais do peito, aparecendo menos do peito. Então justamente é isso, né? Eu não tenho uma noção de como que aquilo vai ficar no meu corpo. Mas provando, eu vou poder falar. Não, Mila, tá muito decote. Ou não, Mila, tá muito tampado. Vamos abrir um pouquinho. Exatamente. Então a gente consegue ter uma noção assim de... E pra alterar, pra poder personalizar cada prova o vestido. Então não é um tiro no escuro, pode... Então não precisa ter medo também de mandar fazer o vestido, né? Não precisa ter insegurança de você mandar fazer uma coisa e receber outra. Isso. Porque você vai estar, né, junto durante todo o processo de criação. Mila, muito obrigada. Foi um prazer trazer você aqui no canal. E mais ainda, é um prazer ter você fazendo o meu vestido. Ai, obrigada. Obrigada mesmo. A gente que amou te receber aqui. Uma noiva linda, fofa. Muito gostoso conversar com ela. Eu se divirto muito com esse sotaque. De lente quente. Lente quente. Mas é muito bom. Muito bom participar do seu sonho. Ai, obrigada. Meu Deus, gente. Não tenho nem o que falar, né? Eu venho... Toda vez que eu venho aqui pro ateliê, eu fico boba. Eu fico assim, nas nuvens. Porque realmente é a realização de um sonho. Então, mil vezes, obrigada. Gente, é isso. Um super beijo. Espero que tenham gostado do vídeo. Me siga no Insta. Siga a Mila no Insta também. Vou deixar aqui embaixo pra vocês conferirem. Vão lá. Vejam o Insta dela. Tem muitos vestidos lá também. Tem muitas coisas legais. E se você for de Vitória e região. Ou se você for da Bahia, que também é perto pra vir pra cá. Do Rio, que também vem pra cá, né? Então, dá um pulinho aqui. Porque, gente, vale a pena, viu? Um beijo e até o próximo vídeo.